Música E aí gente, aqui é a Raiza Soares do blog Gaveta Mix No vídeo de hoje eu vim trazer um tutorial que é uma sugestão de presente pro dia dos namorados Que são essas letras decoradas que estão aqui Então na verdade eu vou mostrar três formas de você decorar a letra E aí você escolhe a que tem mais a ver, a que é mais a cara do seu amor pra você dar de presente Ah, mas eu sei que vocês estão vendo uns R's aqui e tá pensando Ah, Raíssa, mas você fez com seu nome, aí não vale, né? Na verdade não Quer dizer, sim, mas é porque a letra do meu marido também começa com R, que é Ricardo, o nome dele Então aqui em casa é assim, um overdose de R É ótimo, que combina com todo mundo e está uma maravilha Porque eu tenho certeza que a maioria de vocês vão comprar duas letras porque vão querer fazer pra vocês também Vai ou não vai? Então tudo isso começou porque eu fui mostrar os objetos que eu usei na decoração do meu casamento E que hoje eu uso na decoração daqui de casa E aí eu mostrei essa letra R Que é decorada com papel rendado E aí vocês me pediram pra mostrar como é que faz Aí acabou que eu já juntei com outras ideias aqui, já misturei, já montei com a Monika do dia dos namorados E tá tudo certo, são três tutoriais em um E é isso, deixa de conversa e vamos logo lá pro tutorial A gente vai começar passando cola Na parte que a gente vai começar a colar o cordão E aí como essa parte de baixo, ela tem essa curva aqui Então é importante você passar cola na frente, nas laterais e atrás também Isso vai facilitar pra prender o cordão E aí com bastante cuidado, você vai rodeando o cordão Podem ver que eu deixei ali uma sobrinha de cordão logo do início Mas a gente vai passar por cima e aí ela vai sumir na medida que a gente for enrolando É só com bastante paciência e cuidado você ir enrolando Essa parte que tem essa curva embaixo é a parte mais difícil Mas depois que passa isso, fica bem tranquilo pra você conseguir fazer Só lembrando de sempre passar cola na frente e na lateral E passa cola atrás também, nas partes que você tiver mais dificuldade de prender o cordão Como essas partes da curva É importante que a linha passe por esse meio Então eu tirei um pouco da linha, coloquei num pregador E aí facilitou meu trabalho pra passar por dentro E consegui continuar enrolando o barbante na letra E aí não tem segredo, é só isso mesmo gente Com bastante cuidado, vocês vão enrolando até chegar ao final E agora eu vou mostrar como é que você vai finalizar E aí você guarda isso, porque sempre que a linha acabar Ou você precisar fazer alguma emenda É só você seguir isso Então na parte de trás, no verso, você vai passar assim um pouquinho de cola Entre as linhas E aí você vem com a sobra e vai encaixando entre essas linhas de trás E fazendo uma pressão pra ela ficar bem presa E pronto gente, vocês viram que não tem muito segredo pra fazer essa letra E fica um resultado bem rústico, bem bonito Gostei bastante Agora nós vamos para o segundo tutorial Que vai ser a letra coberta com tecido A gente vai começar passando uma base pra artesanato Isso é muito bom pra tinta poder aderir melhor E você ter um melhor acabamento Mas se você quiser, você pode sim comprar tinta Dependendo da cor, realmente vai ser necessário passar essa base Mas se você não quiser, você pode passar a tinta direto Então lembra de passar na frente, na lateral e no verso E depois que secar, a gente vai lixar Quem quiser também pode passar essa lixa Antes de fazer essa primeira cobertura com a base E aí depois de lixar, a gente vai passar mais uma mão da nossa tinta E aí você pode repetir esse processo enquanto você achar necessário, certo? Sempre depois de secar, passando a lixa E depois mais uma mão da tinta Até ter o resultado que você quer Eu passei só duas mãos de tinta mesmo Até porque a gente vai cobrir com tecido E a parte pintada não vai ter tanto destaque assim Então eu não me preocupei tanto com ela E aí é só você pegar um pedaço de tecido um pouco maior do que a letra E agora a gente vai começar a colar Tô usando uma cola que eu gosto bastante Que é a Cascores Ela é muito boa, principalmente pra trabalhar com tecido Eu vou passar nessa parte da esquerda da letra Porque eu quero colar por partes Então passei a cola, já venho com tecido E aí vou passando a mão suavemente Pra o tecido aderir bem E não ficar nenhuma bolha Então é bem importante esse processo De você passar a mão e fixar bem E depois eu só passei a cola no outro lado E vim com o tecido colando o resto E o grande segredo pra cortar o tecido Vai ser lixa Lixa de unha mesmo E aí você vai passando em toda a beira da letra E isso vai fazer com que o tecido vá cortando Na medida que você vá lixando E aí você vai passando a lixa Com a lixa um pouco deitada, certo? E sempre na mesma direção E isso vai ajudar pra que a linha não desfie Então não passa a lixa de frente Tenta sempre usar a lixa deitada Na mesma direção E aí eu cortei nessas partes Nessas aberturas da letra Eu cortei com a tesoura Porque isso facilita o trabalho Mas não é obrigado E aí é só você ir lixando E o tecido vai se desprendendo Existem outras formas de você tirar o tecido Como com tesoura ou estilete Mas esse é o jeito mais fácil De você tirar esse excesso de tecido Mas ele não é o que vai dar o melhor acabamento, certo? Mas pro que eu quero ele funciona bem E aí E aí E aí Agora vamos pro nosso terceiro tutorial Vou ensinar finalmente como fazer a letra com papel rendado A gente começa colocando um papel rendado na frente da letra Pra ver qual a área que a gente precisa passar cola Pra passar cola somente na área onde o papel rendado vai ser colado E aí depois de passar cola É só colocar o papel rendado E aí com os dedos você vai pressionando pra colar bem Depois de colar A gente vai passar o dedo assim Pra fazer a marcação De toda a beirada da letra E aí com lixa novamente A gente vai cortar E é bem facinho Mas aí como esse papel é muito delicado Você passa essa parte da lixa Que é mais fina E aí é só passando a lixa Até você conseguir fazer o corte completo do papel rendado Agora eu vou passar a cola branca por cima do papel rendado A gente faz isso pra poder impermeabilizar o papel E depois de secar A gente vem com o verniz E vai passar em toda a letra Tanto em cima do papel rendado Quanto no restante Nas laterais E na parte de trás também E é só isso Então gente é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Como vocês puderam ver Eu escolhi umas cores bem neutras Não só porque eu gosto Mas pra mostrar pra vocês Que dá pra vocês darem de presente pra qualquer pessoa E eu fiquei pensando em algo que realmente Que vai ser a maior possibilidade de vocês gostarem Porque esse presente independe do sexo Da idade Do gosto da pessoa Porque nem todo mundo gosta de dar Ou de receber alguma coisa que seja artesanal demais Apesar de que eu amo Eu adoro Eu acho que são os melhores presentes da vida Mas eu sou suspeita Eu sei que não conta Então eu realmente espero que com todas essas estratégias Eu tenha conseguido realmente ajudar vocês Que querem dar um presente Bonito Criativo E o melhor Que foi feito por vocês Então me digam aí o que vocês acharam Se vocês gostaram E mesmo que você não escolha isso pra dar de presente Me conta aí Se você vai dar algum presente feito manualmente E o que você vai dar Que eu queria muito saber Então cheiro E eu vejo vocês no próximo vídeo E aí A CIDADE NO BRASIL